Oi bonitas e bonitos! Começando mais uma surpresa no canal. Gente, os três últimos vídeos desse canal foi de surpresa. Cara, sério. Olha, daqui a pouco eu vou ter que abrir uma empresa te fazer surpresa. Mas hoje vai ser muito massa porque estou organizando uma despedida de solteiro. Aqui, ó, com os balãozinhos, ó, despedida de solteiro, let's party. Por quê? A minha amiga, a Dani, ela foi madrinha do meu casamento. Ela participou da minha despedida de solteiro também. E ela não sabe que eu e todas as minhas amigas estamos organizando uma despedida de solteiro pra ela. Porque ela vai casar quinta-feira da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem ela casa. E, cara, ela não faz a mínima ideia que isso aqui tá acontecendo, que isso aqui tá rolando, entendeu? E resolvi gravar pra vocês porque eu também gravei a minha. Ô, o que que deu? O que que deu? No dia da minha despedida de solteiro tava chovendo também, tá? E era a festa na piscina. E hoje a despedida de solteiro da minha amiga também está chovendo, cara. Eu acho que o problema é ter que fazer a despedida de solteiro, porque não pode. Toda despedida chove. Mas não é festa na piscina hoje. Eu tô indo agora na decoradora porque eu fiquei responsável por decorar a festa. E eu vou pegar todos os enfeites, eu vou decorar. Eu mesma vou fazer, gente. Ou vai dar boa, ou vai dar muito ruim, ou vai ficar muito brega. Vamos ver, né? Vou lá na decoradora agora pegar os itens. E bora lá, então. Começou este vídeo. Cheguei pra buscar as coisas aqui na Rose, gente. Olha isso. É gigante lá dentro. Tem muita coisa. Gente, tem tudo que vocês imaginarem de decoração aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Sério, tem muita coisa. Ela faz evento, festa, formatura. Faz super... Essas coisas aqui, ó. Porque ela faz uma formatura. Por isso que eu que vou ter que montar minha festa hoje. Porque a Rose tá muito ocupada, né, Rose? Essa gente que cria e inventa em cima da hora, né? Que pega, faz surpresa, não avisa. Gente, avisa aí a Rose ontem. Ontem. Ontem que eu ia fazer uma festa surpresa. É que não ia ter, né? Agora vai ter. Então avisa aí ontem. Olha essas flores. Coisa mais linda. Gente, imagina uma festa de 15 anos. Casamento. Olha que coisa linda. Vamos lá, então? Vamos lá pegar o que eu quero. Olha o acervo que a Rose tem aqui. Meu Deus. Eu sei que dá pra montar um casamento pra mais de mil pessoas. Olha isso. Que massa. Eu acho que isso aqui deve ser pra formatura. Tem muito, muito tipo de tecido. Olha os vasos que tem aqui. Eu peguei um vaso dourado pra despedida dela. Eu peguei esse vaso aqui, ó. Mas tem outros de pérola. Tem muita coisa. Ainda bem que ela me ajudou a... Tá me ajudando a decorar. Porque eu ia fazer uma festa muito brega, entendeu? Eu não entendo muito assim. Eu ia fazer uma coisa meio feia. Então ela me falou que não pode, que pode, sabe? E olha só que coisa mais linda. Olha isso, gente. Sério. Um mais lindo que o outro. Tem até anjinho pra batizado, né? Essas coisas assim. Caramba. A vontade minha é fazer uma festa todo dia pra usar as decorações diferentes. Tô fazendo mágica aqui, ó. Pra caber. Porque tem varão de cortina. Tem balão. Não pode estourar os balões, entendeu? Agora eu tô indo pro salão de festa. Levar todas essas coisas aqui. E montar, né? Começar a montagem. O carro tá socado de coisa, gente. Sério. E o pior é que essas coisas tudo quebram. Olha tudo barra, amiga. Que quebra. Olha só quem tá aqui, que vai me ajudar na festa hoje. Oi, Ju. Você vai me ajudar hoje? Vai me organizar a festa toda? Pra Dani. Você vai me organizar lá tudo? Ela vai ficar de cara com os balões. Isso é tão coisa errada. Vamos lá, então, Maju. Me ajuda aqui, Maju. A tirar coisa. Tudo aqui já. Aqui vai ser a party. Podia ser uma pool party? Podia ser. Mas não vai ser porque tá chovendo, gente. Sério. Todo espírito solteiro chove, cara. Isso é fato, tá? Mas a gente vai fazer aqui, ó. Aqui vai ser a cozinha. A gente vai colocar as pizzas, né? Tudo aqui. E eu vou montar a mesa de doces aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Então, bora lá. Mãos da obra. Vamos começar. Bora lá. Ai, ó. Gente, olha. Toca aí, miga. Tá quase, tá quase. Mas, ó. A gente vai colocar ainda esse negócio aqui. Não passe de mágica. Isso aqui vai estar decorador. Tá quase. Vem cá, olha só. Nós colocamos aqui, gente, a decoração. Olha o básico. Que coisa mais linda. Agora tá cansado, gente. Olha só. Casar de novo, amiga. Casar de novo. Olha, eu sou de branco. É, eu sou de branco. É, eu sou de branco. Cara, olha só. A gente colocou os docinhos. Só mais tem que ficar bonita. Aqui vai o bolo, tá? Vai donuts. Vai tudo ainda. E a gente comprou também essas coisinhas, olha. De despedido solteiro, ó. Pra tirar foto, ó. Trim, Tim, Bride. Vódica. Várias coisas, ó. Censurado. Fiquei apelado. Olha que coisa mais linda, donuts. Gente, esses donuts aqui é do donut da Má. Olha que coisa mais fofa. De coração. Na verdade, ela faz de vários tipos. A gente fez de coraçãozinho porque fica mais romântico, né? Eu amei. Daqui a pouco chega o bolo, chega tudo. E agora a gente vai subir porque vamos ter que se arrumar, né, amiga? A gente tá... A gente tá um trapo virado. Então a gente vai se arrumar, vai se maquiar, fazer tudo pra voltar aqui pra festa. Já estou pronta. Meu Deus do céu, gente. Olha só. Tô combinando café. Parece que eu sou aniversariante. Mas jura que não foi combinado, tá? Não foi combinado, ó. Já chegou o bolo. Gente, socorro. A dúvia arrasa nas decorações. Olha que coisa mais linda. Parece tipo uma cordinha de saia, sabe? Ficou muito fofo. Dani vai casar. Gente, ela nem imagina. Nem imagina que está rolando, ó. Os donuts da MAC, coisa mais perfeita deste mundo. Lindos demais. O formatinho de coração, docinhos. Ai, gente, tá tudo muito lindo. Eu tô apaixonada. A decoração foi nós que fizemos, tá? Decoração a gente que fez. Daqui a pouco a Dani chega. Combinamos com ela 8 horas. Agora é 7h40. Tamo preparado? Tamo arrumado? Não tamo. Mas vai dar tudo certo também. Vamos começar a arrumar aqui as coisas. Gente, isso aqui eu trouxe, que é pra fazer uma brincadeira. E elas não sabem. Mas vou usar papel higiênico pra fazer uma brincadeira. Aqui tem umas coisinhas na caixa. Muito legais também. Dani vai casar! A gente se matou. 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 Miga, não vem dançando balsa. Cadê? Já que ninguém quis cozinhar. A gente pediu pizza, né? Fazer o quê? Aqui, ó. A gente ninguém cozinhou. A pizza foi mais fácil. Miga, gostou da surpresa, amiga? Ah, demais. Muito ou poquito? Muito ou poquito? Muito. Gente, assim, ó. A noiva, né? Só um pedacinho. Só um pedacinho. O que tu disse no teu casamento, que o bom de ser noiva é que a gente é o primeiro a comer. É verdade, né? Ela foi a primeira aqui a comer. Comenta aqui embaixo agora se você tem vontade de casar de vestido de noiva, assim, sabe? A Dani vai casar de vestido de noiva. Comenta aqui embaixo se você tem vontade. Tipo assim, comenta. Eu sempre tenho sonho, assim, mas tem pessoas que não têm sonho, né? Então comenta aqui se você tem vontade, tá bom? Ah, a gente vai escolher duplas. Vai ser no sorteio as duplinhas. Vai ser menos qual é a dupla. Depois tu fala a referência. Não, daí a jurada vai ser que eu não vou. Ah, a jurada vai ser você também, hein, tá? Vem, você é excelente. Ó, a gente vai dar o tempo que tem cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. É só usar o papel. Quem faz o vestido mais bonito, ganha, tá? Dê noiva. Dê noiva. Dê noiva. Você tem que decidir quem é que vai fazer o vestido. Oi, esse é meu dedo. Oi, esse é meu dedo. Fiz moda, não sei a mão. Tá bem, começa a ficar. Ficando ali, ó. Já, ó, já tá começando a ficar. Valendo! Valendo, valendo. E tu é a jurada, vai observando tu. Vai observando. Eu não fiz moda, nem sei, não entendo nada de estilista. Mas vai dar certo, ó. Ó, aqui já, ó. Quero ver o que vai rolar aqui. Esse aqui tá atrasado já. Arrasou. Mas também a Alessandra comprou um papel higiênico ruim, né? Que rasga é tudo, cara. Tá louco? Mais barato que tinha, amiga. Igual na minha. Ah, eu passei isso um pouco, mas não entendi. Vestido de inverno temos também, ó. Vestido de inverno. Tomara que caia. É ombro a ombro. Não é ombro a ombro, amiga. Nossa, é o ombro só. É mais chique. É, o ombro só. É pra suar. Outro vestido de um ombro só. Poxa. É até cropped, gente. Mostra a barriga. Uma chainha e um top. Top. Outro vestido de um ombro só. Acho que todo mundo se copiando, tá? Tudo vestido de um ombro só. Gente, tá bonito também. Esse aqui tá quase pronto, parece. Dois ombro. Vestidão de noiva. Algum tu usaria, amiga? Nossa, tá difícil a opção dar. Todos famandas ousadas, né? Ousados. Aqui já tá saindo um vestido, ó. Já tá saindo aqui um vestido longo. De noiva, madrinha. Peito de fora. Caramba! Caiu a saia. Vamos então pro voto! Primeiro lugar, Alessandra Escoff. Segundo! Segundo lugar! Graciela e Gabi. Vai pegar o quê? Primeiro. Comentem aí, gostaram do vestido? A estilista? A modelo. Comenta aí, tá bom? Final de festa com o Tamu. Noiva ali, ó. O quê aqui? E a noiva levando o bolo pra casa. Cara, sério. A amiga tá comendo tudo isso. Nem vai dividir comigo. Vai levar pra tua casa. Eu não vou entrar no vestido, gente. Ok. Então é isso, gente. Um super beijo. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. E tchau! Amo vocês!